Que sorte a minha poder te encontrar Até o fim dos meus dias te amar A sensação de acordar e te ver É muito bom e me faz perceber Que pra sempre é muito louco com você A minha vida, você me fez mudar Hoje me sinto melhor Nem o destino irá nos separar Nosso caminho é um só Nas áreas que esse amor me leva Eu vou muito mais alto que as estrelas Trago a lua pra te dar Eu vejo um mundo mais bonito Olhando o infinito ao seu lado Eu tenho o sonho de viver Amando você Amando você Que sorte a minha poder te encontrar Hoje me sinto melhor Nenhum destino irá nos separar Nosso caminho é um só Nas áreas que esse amor me leva Eu vou muito mais alto que as estrelas Trago a lua pra te dar Eu vejo um mundo mais bonito Olhando o infinito ao seu lado Olhando o infinito ao seu lado Eu tenho o sonho de viver Nas áreas que esse amor me leva Eu vou muito mais alto que as estrelas Trago a lua pra te dar Eu vejo um mundo mais bonito Olhando o infinito ao seu lado Eu tenho o sonho de viver Amando você Eu vou voar Amando você Muito bom! Amando você E aí Tchau, tchau.